E aí pessoal, tudo bem galera? Começando mais um Cine História, o filme de hoje é um filme brasileiro, é o filme Quase Dois Irmãos, se eu não me engano é o primeiro filme brasileiro nosso aqui do Cine História, e não deixem de se inscrever no nosso canal, e antes de falar desse filme eu queria saudar o nosso novo parceiro, nós temos um parceiro agora que é um blog chamado Canal do Ensino, que é um blog sensacional, que trata de Enem, trata de concurso público, trata de tudo que envolve educação, é só você entrar aqui no endereço do Canal do Ensino, que agora é nosso parceiraço aí do programa Cine História. E o programa Cine História trata do Quase Dois Irmãos, um filme da diretora Lúcia Murat, um filme que eu particularmente adoro, acho engraçado, acho histórico, ele mistura uma série de questões interessantes que lembram a ditadura militar, que lembram temas atuais sociais, o filme tem um elenco estelar, os principais atores são o Caco Siocler e o Flávio Baurac, que ganhou inclusive prêmio com esse filme, esse filme foi super premiado, ganhou o Festival do Rio, que é um dos festivais mais importantes do Brasil, ganhou o Festival de Mar del Plata na Argentina, também com o melhor filme, e ganhou vários outros prêmios, porque ele realmente é um filme bem legal. E qual é a sinopse do filme, se você não viu o filme? O filme trata, na atualidade, de um senador que vai se encontrar com um traficante super poderoso de drogas que eram amigos na juventude, e eram amigos na juventude porque estiveram juntos na mesma prisão, estiveram juntos na famosa prisão de Ilha Grande, o Caldeirão do Inferno, a prisão que inclusive na época da ditadura militar era chamada Instituto Penal Cândido Mendes. Vocês sabem que Ilha Grande teve dois presídios durante muito tempo, uma ficava na Vila do Abraão, muita gente deve conhecer Ilha Grande, Ilha Grande é um lugar maneiríssimo, o pessoal vai acampar, vai acampar, e tem a outra prisão que ficava na região de Dois Rios, que é justamente o Instituto Penal Cândido Mendes. A primeira, o Lazareto, foi destruído antes, o Instituto Cândido Mendes só foi demolido em 1994 no governo do Brizola. E o grande barato do filme é que ele mostra um momento histórico absolutamente verdadeiro, que foi quando a ditadura militar mandava para lá presos políticos e misturava com presos comuns. Então, no andar térreo, no primeiro andar e no segundo andar ficavam os presos comuns, e no terceiro andar ficavam os presos políticos. Mas eles se misturavam, tinham momentos que eles tinham encontros. E aí os presos políticos começaram a ensinar para os presos comuns o know-how de organização. Porque era essa galera que assaltava banco, esse pessoal que atacava quartéis, que fazia parte de grupos armados como Colina, Molipo, MR-8, eram mais de 100 grupos de esquerda que atuavam na época da ditadura militar. E, inclusive, um parêntese, tem um livro ótimo que trata disso, que é Combate nas Trevas, do historiador Jacobi Gorender. É um livro esgotado, mas num bom sebo, de repente, você acha. Ele trata de todos esses grupos guerrilheiros que atuaram na época da ditadura. E o filme Quais Dois Irmãos, ele mostra essa mistura. E o mais legal do filme é que ele mostra que em 1979, diante dessa relação, surgiu a primeira facção criminosa do Brasil e do Rio de Janeiro, que era um grupo chamado Falange Vermelha. Falange era um termo muito usado pela direita. E os próprios presos políticos estimularam a troca do nome, entendendo que Falange era um nome muito de direita, e sugeriram, então, o nome Comando. E aí nascia o Comando Vermelho, liderado por um sujeito chamado Rogério Lengruber, Lengruber, que já morreu, esse Lengruber morreu em 1992. E aí todo tipo de relação entre os presos comuns e políticos. Por exemplo, a cobrança do dízimo, os presos cobravam uma taxa para poder manter as famílias do lado de fora, a questão de assaltar bancos, assaltar joalherias, que os presos comuns começaram a fazer. E o filme mostra tudo isso com muito humor. O filme tem uma pegada de humor muito bom. O Flávio Baurá, que faz o papel do traficante jovem, é sensacional. O Caco Siocler faz o papel do sujeito preso político e vai virar senador. Então é um filme muito atual, trata de uma questão social do presente, essa questão toda do crime organizado no Brasil, não só do Comando Vermelho, mas de outras facções que hoje existem, como o Terceiro Comando, o PCC em São Paulo, mas também faz uma ponte com o passado e lembra justamente da época da ditadura militar e desses presos que passaram por lá. E foram presos famosos. Fernando Gabeira teve nessa prisão, antes deles, Graciliano Ramos, Nelson Rodrigues, filho, não o Nelson Rodrigues da Amaturgo, filho dele, e muito mais gente famosa que passou por lá também, foi uma prisão conhecida, o Caldeirão do Inferno, o Caldeirão do Inferno, até porque a Ilha Grande era uma prisão de difícil fuga, mas não é que nunca houve fuga, tanto é que um dos presos mais famosos fugiu de helicóptero, o Escadinha. Lembra do Escadinha? Escadinha foi um bandido famoso dos anos 80, 90, e ele escapou da prisão lá de Ilha Grande, de helicóptero, numa fuga cinematográfica, o filme não mostra isso, mas mostra essa prisão. E se você foi em Ilha Grande, até hoje tem lá as ruínas do presídio, que hoje faz parte do Museu do Cárcere, e é administrado pela UERJ. A UERJ hoje toma conta das ruínas do presídio para manter a memória histórica do Brasil e dessa parte da ilha, que foi durante um tempo uma colônia penal. Hoje é turístico, as pessoas vão passar horas agradáveis de turismo, mas durante muito tempo foi significado de prisão mesmo. Um barato esse filme, eu aconselho, o filme Quase Dois Irmãos, teve um orçamento de 3 milhões de reais, foi todo filmado no Rio de Janeiro, da diretora Lúcia Murat, que é uma grande diretora, faz vários filmes interessantes, e um deles é esse, Quase Dois Irmãos. Não deixe de ver, se você já viu, veja de novo, veja com outros olhos, veja com olhos do Cine História. Não é isso? Com esse conhecimento de história, que vai realmente dar mais graça ao filme. E para a semana que vem, nós temos duas grandes opções, com dois temas completamente diferentes. Um, sobre o esfarcelamento da Iugoslávia, um filme que eu particularmente adoro, que é o filme No Man's Land, que em português ficou Terra de Ninguém, que é sobre a guerra entre a Serra e a Bósnia. Um tema super atual, apesar do esfarcelamento da Iugoslávia ter sido nos anos 90, mas por conta do episódio recente, de se lembrar o massacre de 8 mil civis em Cirebrinica, na Bósnia-Herzegovina. Então, esse filme trata do fim da Iugoslávia, e particularmente da guerra entre a Sérvia e a Bósnia. Filmaço, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme, ganhou o Oscar de Filme Estrangeiro, imperdível. E outro filme, é bem recente, acabou de disputar o Oscar de Melhor Filme, é o Jogo da Imitação. Para falar sobre a questão não só da intolerância, é uma história sobre o Alan Turing, aquele que decifrou o código nazista durante a Segunda Guerra Mundial, falar sobre essa questão da própria guerra, mas também da intolerância por ele ser gay, e ter sofrido tanto como no filme mostra. Se você não viu esse filme, esse filme acabou de chegar nas locadoras, ele disputou o Oscar de Melhor Filme, não ganhou, mas foi um dos finalistas. Então, a escolha da semana que vem, são esses dois filmes, Terra de Ninguém, ou O Jogo da Imitação. Semana que vem, eu volto com o nosso programa, Cine História. E galera, por favor, eu sempre esqueço, não deixem de se inscrever, inscrevam-se no nosso canal, estamos chegando aos nossos mil aqui inscritos, e precisamos disso, precisamos da força de vocês, para que o programa continue existindo, eu sei que tem maior galera aí, que está elogiando o programa, muito obrigado aí pela recepção, mas não deixem de se inscrever no nosso canal. Valeu, até a semana que vem.